Os preços de alguns produtos, como por exemplo legumes, frutas e verduras, tem dado dor de cabeça aos consumidores na hora de ir às compras. O valor nas alturas muda os hábitos de quem vai a SEASA de governador Valadares. O cenário de preços de frutas e legumes inflacionados pela alta demanda ou mudança climática mexe com o bolso do consumidor. O maracujá, ele realmente está com um preço alto, mas grande parte da produção do maracujá está vindo na Bahia, quando o nosso maracujá chegar, o preço dele vai diminuir. Na central de abastecimento, os preços mais elevados atingem a batata inglesa nota 10, comercializada ao saco de 25 quilos a 128 reais. Banana da terra e mamão acumulam aumento. No frio, a banana também não tem uma produção tão alta. Isso pode ser um fato que deixa a banana da terra tão cara, mas também no frio o consumo de banana diminui, tanto o mamão formoso quanto o Havaí, devido a essa queda de produção do produto também. O mamão não tem expectativa nenhuma de abaixar o preço dele. Para entender a variação dos preços, é bom saber da lei, da oferta e da procura. Por exemplo, a camarina com 30 unidades de ovos brancos, aqui na Seasa de Governador Valadares, antes da quaresma, chegou a ser comercializada por 14 reais. Durante a quaresma, período em que se consome menos carne vermelha, esse preço chegou a subir. E hoje é vendida por 20 reais a camarina com 30 unidades. Um dos motivos do ovo não ter abaixado de preço é o fato de estar entrando na época do frio. Então, no frio, a galinha não bota tanto. Então, a produção do ovo cai. Preços inflacionados, comerciantes chateados. Para satisfazer o cliente, o jeito é respirar fundo e driblar os preços elevados. Eu só me desço de preço e tem que ter jogo de cintura para poder aguentar. Tem que acompanhar o risco, né? Abaixa com o preço, tem que abaixar. Se suspendeu, e tem vezes que a gente perde um pouco nas vendas, porque a marca é muito cara, você tem que reduzir o preço. O senhor acaba comprando menos quantidades? Menos quantidades. Em vez de comprar uma caixa, comprar meia, vai evitar a perca, né? Com a chegada do frio, a safra de outros produtos entram em cena. É o caso da laranja e, principalmente, a mexerica. Mexerica vai entrar no mercado, como também a laranja da região. Então, isso aí vai ter queda tanto em laranja, quanto mexerica, quanto no maracujá, porque esses produtos vão entrar na mesa da gente, fazendo os outros produtos baratearem devido à falta de consumo deles.